A poda das frutíferas é parte importante, ela potencializa os pomares, nas macieiras, essencial e feita com dois propósitos. Quando a gente quer desvigorizar o pomar, e aqui nós temos umas plantas de fuge muito vigorosas, então a gente faz a poda no outono, ainda quando a planta tem folha, porque quando você tira os galhos, você tira a seiva, que vai descer para a raiz, para fazer a reserva para o próximo ano, na quebra de dormência, ela subir. Então, como eu tiro essa seiva, desce menos e a planta fica com menos reserva, aí o crescimento do próximo ano é menor. Então, nós precisamos equilibrar essas plantas um pouco mais, porque elas estão muito vigorosas. E quando você quer vigorizar a planta, você tem que podar no meio do inverno, quando não tem mais folha, porque aí você não tira essa seiva que vai descer para fazer a reserva, e aí o crescimento é um pouco maior. A retirada dos galhos é manual, neste caso, feita por profissionais com 20 anos de experiência, e deve ser realizada sempre com muito cuidado. Cuidar para não lascar, quando faz o corte que eles estão fazendo com serrote agora, que tira galho grosso, a gente depois faz uma pintura com tinta e um fungicido para proteger a área que foi cortada, para não entrar doenças ali naquele ponto. Porque você abre uma ferida na planta, um ferimento, e esse ferimento pode depois evoluir para uma doença, principalmente com o cancro europeu, que se instalou no país de alguns anos para cá, que é muito agressivo e realmente procura esses pontos de ferimento da planta para poder se instalar. Uma doença que pode devastar os pomares. Teve pomares aqui que nós já erradicamos, inclusive, porque o cancro europeu pegou muito forte e as plantas vão morrendo, morrendo, e não vale nem a pena você manter esse pomar de pé e diminuir muito a produção, então a gente tem que erradicar. Algumas macieiras estão com folhas, outras já perderam. A gala, que ela tem um ciclo mais curto de colheta, então ela sempre cai a folha mais cedo um pouco do que a fuge. Por coincidência, nós temos que desvigorizar a fuge, porque ela é mais vigorosa, também tem um vigor bem maior do que a gala. Então dá para fazer a poda tranquila na fuge e depois na gala mais tarde. E se as folhas não caírem, depois tem que entrar com processo químico, é isso? Então, agora no final de maio, sempre a gente entra com... Quando não cai a folha, tem que entrar com tratamento químico para derrubar a folha para a planta entrar em dormência. Então, essa poda terminando, agora no final de maio, a gente já entra e derruba essa folha para ela entrar em dormência. Que processo é esse da dormência? É, a dormência é que a planta precisa ficar aí, né, dormente, porque ela é uma planta caducifola, então no inverno, com frio, ela fica justamente em dormência para depois dar uma brotação mais forte, preparar a produção do outro ano e frutificar, né? Então esse é o processo natural da planta. E o produtor já está começando, esperando, torcendo pelo frio mesmo, e o frio intenso? Isso, estamos esperando pelo frio, né? Agora, semana que vem é para entrar uma massa de ar frio, mas as notícias não são muito boas. Se você pegar as previsões que temos para esse inverno, não é um inverno muito forte, é um inverno mais ou menos, né? Então a gente depois tem que tomar algumas iniciativas também, dependendo das horas de frio que tiver, para você quebrar a dormência para a planta brotar mais forte, né? A colheita em Palmas ainda não está 100% finalizada. Alguns pomares aqui no município ainda estão finalizando a colheita, né? E outros já finalizaram, como é o caso desse, já terminou. E alguns estão ainda aí no finalzinho de colheita, eu acho que mais uma semana deve encerrar a colheita. Aí nós vamos ter um número mais certinho da produção aqui do município de Palmas. A variedade que nós estamos colhendo é a Gala Stand, a Fuji, desculpa, a Fuji Stand, que é uma Fuji que foi plantada primeiro, é um clone um pouquinho, demora um pouco mais para pegar a cor, então o produtor vai esperando, né? Porque aí com as noites frias do jeito que está, e os dias quentes, ela consegue melhorar bastante a cor da fruta. Então por isso o produtor aguarda um pouco mais para fazer a colheita, para melhorar a qualidade da fruta. O que nós podemos estimar a nível nacional é em torno de 900 mil toneladas, né? E também a região de São Joaquim está colhendo ainda, então também para fechar bem esse número ainda vai mais um tempo, né? Porque a região de São Joaquim, principalmente as regiões acima de 1.300, 1.400 metros que tem lá, atrasa mais ainda a colheita. Do pomar nós viemos aqui para a classificação, para entender esse processo e também quais os cuidados com a fruta, até o carregamento para a distribuição. A fruta é descarregada na água e passa por uma escovação. Passa pela máquina que classifica o calibre da fruta, ou seja, o tamanho da maçã. Depois são separadas por categorias, chamadas de CAT 1, 2 e CAT 3. Lá no mercado, quando o pessoal quer comprar, eles, ó, querem tantas caixas de CAT 3, calibre e tal, então eles sabem o que vai receber, é aquele padrão. Ah, eu quero tantas caixas de CAT 1, calibre e tal, calibre e tal, às vezes 3, 4 tipos de calibre, né? Tem regiões que comem fruta mais graúda, outros que consomem fruta mais miúda. Então daí o comprador, ele pede e sabe o que vai receber lá. É aquele padrão de qualidade e aquele tamanho da fruta. Tamanho, cor, tudo isso vai nessa classificação de vocês? Isso, tudo isso implica na classificação. Por exemplo, a CAT 1 é uma fruta mais colorida. Ela pode não ter nenhum defeito, mas se não tiver cor, vai para a CAT 3. É uma fruta bonita, assim, né, sem defeito nenhum, mas não tem cor, tem pouca cor. Então ela não pode ser CAT 1. A CAT 1 é uma fruta bem colorida, sem defeitos nenhum, né, sem uma mordidinha de lagarta, pedúnculo, enfim, é uma fruta perfeitinha que vai para o mercado. Por isso que eles sabem, né, o que que vai chegar lá. É uma norma mundial. Para quem exporta também, o comprador lá na Europa, lá na China, lá na Índia, quando ele faz um pedido de um navio, ele pede os calibres e a categoria e a qualidade também. Então sempre vai na caixa de 18 quilos e com o padrão mundial de categoria. Agora, a caixa sai daqui com 18 quilos. Tem umas marcações nas caixas também. Como que é isso daí? Isso, a marcação é, tem a marcação do calibre, né, que ele vai de 70 até 216. Então são os números, né. Esse número significa quantas frutas tem dentro da caixa para dar os 18 quilos, porque a gente coloca na bandejinha certinho, né. Então uma fruta com 70, 80, 90 é uma fruta mais graúda. Quanto menor o número, mais calibre tem a fruta. Quanto maior o número, menos calibre tem a fruta. Então esse, como eu falei, é mundial. Quando você vende para qualquer lugar do mundo, ele sabe que vai receber aquilo que ele pediu. Não precisa vir aqui olhar como é que está a fruta, se está boa, se não está. É aquele padrão que vai chegar lá. Depois de classificadas e nas caixas, as maçãs vão para a câmara fria da fruta embalada. É uma câmara que vai ficar ali entre 0 e 1 grau de temperatura e sem nada de umidade. Então ela só pega o frio, porque a umidade molha muito a caixa e depois na hora de carregar você tem dificuldades, né, de manter essa caixa inteirinha aí. E essa temperatura tem que ter muito cuidado também para a fruta se manter saudável. Por que é tão importante assim? É, isso, é para você, porque a temperatura de 0 a 1 grau, a fruta diminui a respiração. A fruta é um ser vivo que respira. E se ela for respirando, respirando, ela acelera o processo de maturação. Então se deixar aqui fora, que vai estar mais quente, ela vai acelerar a maturação. Aí ela chega no mercado, às vezes, com problemas já, né. Então na câmara, que fica a 0 grau e a 1 grau, ela diminui muito a respiração dela e aí ela fica mais no ponto de comercialização. E nós percebemos do lado de fora que tem algumas frutas que não estão aqui fazendo parte desse processo, porque elas já vão para outra indústria. O suco, por exemplo. Isso, essas são as chamadas frutas industrial, que estão indo para a indústria de suco concentrado de maçã. E hoje está muito na moda isso, que os produtores de suco de laranja, de manga, eles estão misturando o suco de maçã junto, porque o suco de maçã tem um brix muito alto. Ele chega a 70% de brix, o concentrado. Então o pessoal mistura para adoçar o outro suco. E aí você tem um apelo, claro que você tira o açúcar, por exemplo, desse suco. Ainda sobre a vinda das frutas do pomar, elas têm parada obrigatória na câmara fria úmida. Onde fica acondicionada a fruta ali, até vir para a máquina para embalar, aí é uma câmara com 0 a 1 grau, mas com 90% de umidade relativa, para não murchar. Então a fruta fica sempre boa, sempre durinha, fresquinha, crocante. Então nessa câmara que vai antes de vir para a embalagem. Às vezes fica 3, 4 meses, 5 meses naquela câmara, e quando ela vem para a máquina, está perfeitinho como saiu lá do pomar. Então ela consegue alcançar uma safra e a outra? No nosso caso não, né? Porque primeiro nós não temos um volume muito grande e as nossas câmaras aqui são só atmosfera comum. As grandes empresas sim, eles são obrigados a manter de uma safra para a outra, porque eles têm alguns clientes que são fixos deles e eles querem a fruta o ano inteiro. Então eles têm a atmosfera controlada, a atmosfera biodinâmica, um outro sistema de câmara, que aí sim, ela atravessa de uma safra para a outra. Daqui sai maçã para o país inteiro? Daqui sai maçã para o país inteiro, graças a Deus. O Brasil todo aí a gente consegue mandar a nossa fruta.